Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, alertou que a repressão da China contra as criptomoedas pode ser replicada pelo governo dos Estados Unidos em um futuro próximo. Em mensagem no Twitter, Robert disse que é preciso ficar de olho nos Estados Unidos, pois o país pode seguir os passos do Partido Comunista Chinês. Este movimento, de acordo com o escritor, faria com que o comunismo americano fosse inaugurado ao mesmo tempo que a liberdade dos cidadãos acabaria. Robert Kiyosaki declarou, a China anunciou nesta manhã uma nova repressão às criptomoedas. E acrescentou, se os Estados Unidos fizerem o mesmo, a moeda do Fed tornará o Bitcoin ilegal. Com os Estados Unidos se tornando um governo centralizado, como a China, o comunismo americano tem início e nossas liberdades acabam. Tomem cuidado! E você, concorda com o escritor? E você? E você... E você?